Participação do terceiro sargento Queiroga, ele que pertence ao 58º Batalhão de Polícia Militar em Coronel Fabriciano e trouxe preso um infrator e pesa contra ele a acusação de estupro de vulnerável. Então, a Polícia Militar recebeu uma informação da solicitante, que seria a mãe dessa vítima, 9 anos de idade, que teria sido molestada pelo padrasto de sua residência, enquanto a mãe havia saído para o trabalho. E a menina mandou um áudio para a mãe, relatando que o padrasto teria oferecido a quantia de 4 reais para praticar ato de libidinoso com ela, que ele chegou a passar a sua genitália nas costas da menina enquanto ela estava deitada e dormia, e quando a menina acordou, ele teria oferecido a quantia de 4 reais para praticar ato de libidinoso. E a menina, bastante constrangida e amedrontada, e sendo ameaçada ainda, que o autor falou para a menina que se ela contasse para familiares, iria matar familiares dela. E mesmo assim ela mandou mensagem de áudio para a mãe, a mãe correu até a residência e conversou com a menina que relatou de fato o ocorrido, que o padrasto teria molestado. E quando a mãe chegou em casa, o autor já havia saído para o serviço. E aí nós deslocamos até o serviço e conseguimos prender o autor e trazer para a presença da autoridade policial. Sargento Queiroga, este comportamento dele, esse crime, ele já cometeu esse crime outras vezes? Sim, o autor já tem passagem pelo mesmo delito, estupro de vulnerável. E esta vítima, ela chegou a relatar para a mãe se é a primeira ou se já houve outras vezes com ela? Não, com essa vítima aí parece que ter sido a primeira vez. Parece que não aconteceu não, pelo relato da vítima. Inclusive a garotinha de 9 aninhos, mas a fisionomia dela é de 5, 6 anos, né? Sim, ela é bem franzininha. É uma criança, é uma criança. E quando abordado, qual a reação desse infrator? Ele negou, né? Falou que não praticou tal ato. E negou, inclusive, que ele foi condenado injustamente pelo mesmo delito no passado, que ele não teria feito também. Mas já é esperado, né? O criminoso, ele não... Geralmente ele não confessa o delito. E a mãe da criança chegou a relatar, e qual o comportamento dela no momento, no calor da situação, o que ela disse para os policiais? A mãe ficou muito revoltada e muito surpresa, porque ela não esperava isso dele. E com nojo, né? Obviamente, com razão. E não queria ver, né? Não queria nem passar perto do autor. Pediu para não ser colocado junto, para não passar perto, que não queria ver ele. Não queria contato de espécie alguma. E ela chegou a relatar há quanto tempo de relacionamento? Não, ela não chegou a falar, não. O certo é que as pessoas, né? O sargento Queiroga e a Polícia Militar sempre trazem essa orientação para as pessoas fazerem uma avaliação minuciosa dos relacionamentos, né? Sobretudo, quando acontece isso aí, quando já tem filhas, é necessário que a mãe tenha uma certa observação mais apurada da situação, de todo comportamento, né? Exatamente. Geralmente, crimes sexuais com menores ocorrem dentro da própria família. A maioria dos crimes ocorrem dentro da própria família. Com gente conhecida, gente de confiança, né? E no caso aí, deveria ser o garantidor legal da menina. E ele já tem filhas do sangue dele ou não? Ele chegou a relatar isso? Tem, tem um bebê com a solicitante, que é a mãe da criança, né? Então, quer dizer, já existe um laço forte das partes, né? Porque o filho não tem culpa de nada. Então, essa mulher vai ter essa pedreira pela frente na vida dela. Exatamente. Mais um lar destruído, né? Sequelas bem avassaladoras, principalmente para a criança. Tomara que ela consiga superar essas adversidades, né? E a mãe, assim como ela fez agora, abrace a filha e realmente dê a ela todo o apoio necessário para que ela consiga superar essa adversidade. Com certeza. Essa criança vai precisar de, inclusive, um acompanhamento profissional. E os policiais que trabalharam ao lado ou sobre o comando do sargento Queiroga nesta operação? Foi o sargento Avelar, sargento Cleiton e o sargento Moser.